Ei chico, what you doin'? Meu mano pega o Kodak, ele faz apoio também Hoje nós passa de Mustang, nós não liga pra ninguém Quer trapa? Tadiaca, Tadiaca Seguro na base, quero multiplicar Quebrando essas casas Todas as casas, tamo quebrando Todas as casas, perco meu time Não perco mais, ajuda de inferno Bala perdida, meu mano Um brinquedo de derrubatongo Mano, tô traficando Dinheiro do trap em família lucrando Família lucrando, pego minha grana Não confio em bom Na minha sprete, eu jogo parpa Eganiza a grana que eu tô empilhando Na minha seda, eu jogo limão reis Sem reclamar, chegou nossa vez Equilibrando nossas messe Jogo limão, elas me adoram A grana me espera, pa Meu mano pega o Kodak, ele faz apoio também Hoje nós passa de Mustang, nós não liga pra ninguém Quer trapa? Tadiaca Tadiaca Seguro na base, quero multiplicar Quebrando essas casas Todas as casas, tamo quebrando Todas as casas, perco meu time Não perco mais, ajuda de inferno Todos leal Bala perdida, meu mano Um brinquedo de derrubatongo Mano, tô traficando Dinheiro do trap em família lucrando Quer trapa? Tadiaca Tadiaca Seguro na base, quero Quero multiplicar Quebrando essas casas Todas as casas, tamo quebrando Todas as casas, perco meu time Não perco mais, ajuda de inferno Todos leal Tadiaca 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 Tadiaca